E vai ser ampliado o atendimento aos moradores de Balneário Camboriú que tiveram Covid. Para falarmos dessas visitas domiciliares, vamos ao vivo com a Secretária de Saúde de Balneário Camboriú, Leila Crocomo, que está conosco aqui para tratar desse assunto. Continuam então os atendimentos e agora tem novidades, é isso, Secretária? Boa tarde. Oi, boa tarde, Kalebe. Boa tarde a todos que nos ouvem. Sim, a gente vem sempre falando aí do coronavírus, né? Então, a gente não se cansa de estar atendendo, a gente não se cansa de estar oferecendo esse atendimento à população, que é a nossa responsabilidade. Porém, a gente vai sempre inovando, tentando que o trabalho progrida e que todas as pessoas venham sendo atendidas, né? Então, a gente está com esse projeto, fazendo atendimento domiciliar. Inicialmente, a gente começou com a fisioterapia, esse projeto ainda continua, né? A fisioterapia domiciliar, com todos os pacientes avaliando os pacientes que têm sequelas. Agora, a gente vem então com esse atendimento aí, que são o atendimento de uma equipe, que compõem aí com 13 profissionais, um médico, enfermeiros, auxiliar administrativos, né? E técnicos de enfermagem pra gente fazer essas visitas domiciliares e essa avaliação. Uma vez identificada a necessidade desse paciente ser encaminhado ao hospital, com algum exame mais complexo, esse próprio profissional que está na casa vai encaminhar esse paciente pra esse atendimento. A gente também pode estar encaminhando pra fazer a coleta do exame pra confirmar se realmente é coronavírus. Secretário, é interessante que uma pesquisa foi divulgada em âmbito internacional de que três meses após a infecção com a Covid-19, alguns pacientes continuam apresentando alguns sintomas. Entre eles, né? Problemas pulmonares, problemas cardiovasculares, o desenvolvimento até mesmo de doenças relacionadas à circulação, a questão sanguínea e também depressão. Que coisa impressionante por causa do abalo do recebimento de uma informação mediante tantas mortes que ocorreram no mundo. Como que a Secretaria de Saúde de Balneário Camboriú tem lidado com essas situações pós-Covid? Exatamente nesses momentos aí das visitas domiciliares realizadas por essa equipe, a gente pode estar identificando o que são as sequelas, né? Que a gente reconhece, sim, que muitos pacientes ficaram principalmente com a questão pulmonar, como você falou, mas também a questão emocional. Então, esses encaminhamentos são realizados pela equipe, tanto pelos programas aqui existentes, Monar e Camboriú, especialmente o programa Abraço, também para os exames, como já havia falado, e essa equipe faz exatamente esse trabalho. Hoje, sim, com os pacientes pós-Covid, porém, a gente, no momento que passa, na casa, fazendo essa avaliação, a gente vai encontrar a realidade ali de uma família. Muitos não desenvolveram a doença e estão emocionalmente abalados, realmente. A gente identifica isso, considerando que o problema sempre é familiar, né? Às vezes um paciente adoeceu, mas o problema é familiar. Por que perdeu o emprego? Por que está sem próprios recursos para comprar alimentação? Então, essas questões, tanto sociais, emocionais, essa equipe também tem condição de avaliar e está encaminhando para os recursos que a gente tem, que a secretaria tem, para as equipes que a gente pode estar fazendo um trabalho conjunto. Isso é muito importante, porque o paciente, ele passou pela fase aguda e essa sensação de morte que muitos nos relataram é bastante importante. Se você tem a sensação de que morreu e que ficou realmente lá no aparelho, né? Eu acho que é bastante complicado. Então, após isso, quem que atende esse paciente? Enquanto ele estava atendido, muito bem atendido pelas equipes no hospital, era uma situação, ele se sentia amparado. Após estar em casa, quem faz esse atendimento, né? Por isso que a gente tem essa equipe, tem esse trabalho, para exatamente estar dentro, é uma extensão da saúde da família, né? Todas as equipes estão aí nos bairros, tendo esse amparo, porém, às vezes o paciente mesmo, por falta de conhecimento, não vai até uma unidade de saúde. Mas fica também aqui a nossa, essa nossa informação de que todo paciente que precisa de atendimento, ele pode procurar uma unidade de saúde, porém, a gente vem fazendo aí esse trabalho, então, de visita domiciliar com essa equipe, iniciando nos bairros, né? Hoje já são mais de 500 avaliações, né? Com pacientes atendidos e feitos os encaminhamentos necessários, que até são bem poucos, realmente. Quais são os números da Covid hoje, secretária, em Balneário Camboriú, segundo o último relatório? Nós temos mais, tem 6.800 casos, né? Com 93 óbitos e uma taxa de ocupação hoje baixa, de 23%, porém, a gente entende e pede, faz um apelo novamente, que as pessoas continuam se cuidando, que a gente sabe que agora vem ver o uso da máscara cada vez está sendo menor, mas que fica aí o alerta, que a gente evite que o vírus circula, a única forma é a gente se protegendo e protegendo quem a gente tem em casa. E é o uso da máscara, higiene das mãos, todas aquelas orientações que a gente vem sendo feito ao longo da pandemia, mas que ainda prevalece, é a única nossa forma de cuidar e cuidar de quem a gente ama. Leila Croc, como secretária de Saúde de Balneário Camboriú, obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e coloco sempre a Secretaria de Saúde à disposição, as nossas unidades de saúde e o nosso gabinete aqui está sempre aberto para todos que precisarem. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto